O Paraná foi o estado que mais colocou mulheres no mercado de trabalho nos últimos nove meses. O estado é líder no ranking nacional de empregabilidade feminina pela Rede Cine e de todas as vagas para as mulheres geradas pelo sistema aqui no país. 40% estão aqui no Paraná. Roseli é a mais nova gestora a ingressar nesta empresa de tecnologia e soluções financeiras. Com mais de 15 anos de experiência como líder, a gerente de marketing começou aqui há cinco meses. E sente-se à vontade no ambiente. Não basta você querer ser, você precisa mostrar. Então acaba sendo natural essa questão de respeito às opiniões. Então não é porque você é do sexo masculino ou do sexo feminino, é porque você tem conteúdo, porque você tecnicamente é bem preparado e a empresa busca que tenha esse equilíbrio. Então isso é muito saudável. Hoje, mais de 50% dos cargos de gestão aqui são ocupados por mulheres. No quadro geral de colaboradores, metade são do sexo feminino. De janeiro a setembro deste ano, as agências do trabalhador colocaram 55.714 mulheres no mercado de trabalho com carteira assinada. O estado é líder no ranking nacional de empregabilidade feminina pela Rede Cine. De todas as vagas para mulheres geradas pelo sistema no país, 40% estão aqui no Paraná. Se levarmos em conta a região sul, esse número vai para 78%. Criar nas empresas uma cultura que favoreça a presença feminina é essencial para que as mulheres possam exercer funções de destaque e crescer na carreira. O ambiente é extremamente importante. A cultura da empresa precisa estar fundamentada nisso. Ela precisa dar essa abertura, permitir que a mulher desempenhe as várias particularidades que ela tem. A mulher é resiliente, ela é forte, decidida. Ela é mais afável, muito mais, às vezes, amigável. E isso incorpora para a empresa, isso traz força para que as empresas possam ser mais produtivas.